Esse vídeo é uma mistura de políticos, nascimento de bebês, kriptonita, um galo e muitas, muitas, eu disse muitas, muitas perguntas. Gente, oi gente, bem-vindos de volta aqui ao Filosofares, a mais um vídeo de conexões filosóficas. Hoje nós vamos entender qual é a conexão entre o Sócrates e um galo, entre outras coisinhas mais. Mas antes da gente partir aqui pra nossa conversa, eu quero convidar você a, já no início do vídeo, deixar aqui embaixo a sua curtida, se inscrever no canal se você é novo por aqui e, no decorrer do vídeo, deixar também o seu comentário. Sócrates é um dos filósofos mais conhecidos da filosofia. Inclusive, a própria filosofia, ela se divide entre os que vêm antes dele, pré-socráticos, e os que vêm depois dele, pós-socráticos. Portanto, ele quase dispensa apresentações. Eu digo quase porque eu não vou deixar vocês aqui sem saber alguns detalhes da vida desse importante pensador. Talvez o que você mais se conecte ao lembrar do Sócrates é que ele tenha dito alguma das frases mais famosas ali da filosofia antiga, que saia de toda filosofia, que é só sei que nada sei e conhece-te a ti mesmo. A gente já falou dessas frases e desse conteúdo aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima no card, mas hoje a gente vai se direcionar pra filosofia e pro pensamento e, principalmente, pro método socrático. Toda vez que a gente fala de Sócrates, vem sempre à tona aquela velha pergunta. Será que ele realmente existiu ou ele foi um personagem inventado por Platão pra fazer sua filosofia e até, de certa forma, se esquivar de algumas acusações de ter um pensamento tão disruptivo? O fato é que a gente já pode concluir que Sócrates foi alguém. Ou foi alguém como aparece nos escritos de Platão, ou foi alguém que acabou influenciando não só ele, mas como outras pessoas à sua época. Tanto é assim que ele aparece nos escritos de Xenofonte e também aparece nos escritos do comediógrafo Aristófanes. O Aristófanes retrata ele de uma maneira um pouco cómica, jocosa e até de alguma forma pessimista. O Xenofonte traz um Sócrates um pouco mais realista e, obviamente, o Sócrates de Platão, ele aparece assim com quase superpoderes. E vocês vão entender daqui a pouco por que eu tô falando isso. Algumas coisas da vida do Sócrates são interessantes, além do fato de muitos falarem que ele era feio e, ainda assim, atrair a juventude ao seu redor, a ponto de, inclusive, alguns deles, Alcebiades, diga-se de passagem, tenha se apaixonado pelo Sócrates. Sócrates foi um jovem que foi soldado na juventude, ele teve uma formação militar, ele também teve um casamento, teve dois filhos, mas já ali, da metade da sua vida para o final, ele se dedicou a buscar a verdade. E é desse caminho da busca da verdade, ou da busca do conhecimento de si mesmo, dado que ele tinha lido lá na entrada do templo no pórtico uma tal frase conhece-te a ti mesmo, que não é dele, mas que ele usa para começar a filosofar, ele ouve lá da pitonisa no oráculo, dizendo que ele era o homem mais sábio da Grécia. E, portanto, ele passa a ficar encucado com isso, porque ele só reconhece a sua ignorância. Nesse caso, o Sócrates passa, então, a andar pela cidade e começa a questionar as pessoas sobre as coisas. Já que ele era tão ignorante e todas as pessoas ao seu redor sabiam algo a mais que ele, todas elas poderiam ensinar a ele alguma coisa. É claro que essa maneira do Sócrates se aproximar das pessoas não era algo tão inocente assim, e é o que a gente vai ver agora. À época do Sócrates, e também dos primeiros filósofos ali pré-socráticos, existia um outro grupo que nós já tratamos também aqui no Filosofares com outro vídeo, chamado de sofistas. Esses sofistas, eles estavam muito mais preocupados com o discurso, com a retórica e com a maneira de convencer e de vencer o debate do que qualquer outra coisa, do que, por exemplo, procurar a verdade. Mas esses sofistas, de alguma maneira, eram bem vistos à sua época, porque eles eram tidos como sábios. E também eles eram muito requisitados pelos poderosos para ensinar a seus filhos a arte de falar bem essa tal de retórica. Acontece que a busca de algo que fosse verdadeiro, único, eterno e, portanto, imutável, não foi uma preocupação desse grupo. Dessa forma, então, Sócrates aparece como um opositor a esse grupo. Não de forma direta, como alguém que lutava contra eles, mas sim como alguém que mostrava uma outra maneira de exercer o pensamento. Por um lado, nós temos, então, um grupo que quer convencer, e do outro lado, nós temos Sócrates, que não quer vencer, não quer convencer, mas quer, sim, encontrar algo que faça sentido para ele. E, portanto, ele deu a isso o nome de verdade. Aqui eu trago o primeiro elemento que eu disse lá no começo do vídeo, que é o elemento dos políticos. Os sofistas parecem-se muito com alguns políticos do nosso dia a dia, da nossa vida atual, ou até mesmo de alguns séculos, décadas e anos para cá. O político clássico, que tem toda a sua força dada no seu discurso. É pelo discurso que o político, esse mais clássico, mais quadradinho, tenta convencer as pessoas. Muitas vezes, a força está na palavra, no uso dessa palavra, e no jeito que ele intercala essas palavras, a fim de que as pessoas estejam presas a quem fala e não ao que é falado. Portanto, o argumento, a lógica, o concatenamento de ideias, ele está em segundo plano. Aqui nós temos o exemplo de políticos que estão muito preocupados com a sofística e pouco preocupados com a filosofia. Por que você acha, por exemplo, que a filosofia, principalmente no mundo atual, no Brasil atual, é tão mal vista? Porque a filosofia, ela busca a verdade. Em tempos em que nós estamos diante de políticos que tentam enganar, criar versões da realidade e até mesmo divulgar fake news e negacionismo, a filosofia não parece ser tão interessante assim, na verdade. Por isso que contra esses sofistas, contra esses articuladores de palavras, surge um filósofo. Principalmente o que se entendeu por filosofia de uma maneira mais clássica. e quem fundou isso foi Sócrates. Sócrates aparece aqui, então, com uma espécie de kriptonita para esses super políticos, para esses super sofistas, para esses super oradores e retóricos. Ele tem uma arma secreta, uma arma que atinge diretamente pessoas que são assim. Essa arma é a questão, a pergunta. E essa arma, ela se multiplica e se multiplica a cada diálogo, a cada conversa, a cada abordagem. É pela pergunta, é pela via das perguntas que o método socrático é instituído. Ele chega nas pessoas perguntando. Obviamente, essas perguntas, elas são estratégicas para fazer com que a pessoa possa se abrir, para que a pessoa possa se explicar e através de suas próprias palavras, ela possa ir encontrando uma verdade que estava tentando esconder. E o Sócrates não tem pressa. Os diálogos que ele empreende, que estão escritos e descritos por Platão, são grandes diálogos. São muitas e muitas sucessões de perguntas e respostas. Inclusive, as próprias respostas, elas são até mais curtas do que as perguntas, porque Sócrates começa a perguntar retomando aquilo que seu interlocutor já havia respondido. E, portanto, tomando por base a resposta dele para fazer a próxima pergunta. E Sócrates é tão paciente que disse que ele costumava, às vezes, meditar de pés descalço no frio, ficar em volta, em torno de uma ideia, muitas horas, muito tempo, e isso não o abalava. E até mesmo ele já foi pego na soleira da porta de alguém que ele ia visitar, ou de alguma festa que ele ia participar, de algum banquete que ele ia, muito tempo nessa soleira, pensando, pensando, e ele não via nenhum tempo passar. Então, para ele, a paciência era muito importante. E mais, ele fazia do diálogo uma espécie de cabo de guerra. E você sabe que quem vence mais um cabo de guerra não é aquele que vai com toda a força no início, mas é aquele que sabe equilibrar, aquele que sabe esperar o momento certo, e aquele que sabe resistir. Mas engana-se quem pensa que Sócrates queria vencer o debate. Ele queria fazer com que a verdade, como eu disse há pouco, aparecesse. Portanto, ele estava preocupado que nenhum dos dois, inclusive, vencesse o debate. Às vezes, o debate até dava empate. O que acontecia, de fato, é que uma conclusão verdadeira aparecia. E ela não era alcançada por meios de criação, de invenção de pensamento. Ela sempre esteve ali, e as pessoas envolvidas nesse diálogo, principalmente o interlocutor de Sócrates, chegava a ela por via argumentativa e por via lógica. Dessa maneira, a filosofia socrática, ela é baseada na dúvida. A dúvida sempre é bem-vinda. Começar algum pensamento com uma certeza é uma armadilha. É sempre bom começar um pensamento por dúvida. E essa dúvida vai dar resposta. Mas essa resposta vai levar a outras e outras questões. Mas não é muito certo pensar que Sócrates estava preocupado com algo puramente lógico. Não. O pensamento levava a uma moral. Tanto é que uma outra frase dele diz o seguinte. Uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Ou seja, porque a reflexão, ela tem que proporcionar uma vida melhor. E essa vida melhor, ela se dá através da moral, da ação e, principalmente, da virtude. E o que vai empurrar essa virtude é o fato do conhecimento da verdade. Sócrates era filho de uma parteira. Isso também muitos de vocês sabem. Por isso, o nascimento de bebês, ver crianças vindo ao mundo pelas mãos da mãe, levou Sócrates também a querer fazer isso. Por isso, o método dele chama-se maieutica. Porque ele traz ao mundo verdades. E essas verdades, como eu disse, vão proporcionar às pessoas uma reflexão e vai levá-las a agir de forma melhor, de acordo com a verdade e com o bem. O problema é que Sócrates fez tudo isso dentro de uma única cidade, Atenas. Ele não sai de Atenas. E essa postura dele de questionar as pessoas e mais, ele sempre estava na companhia da juventude, dos jovens, conversando, filosofando, fazendo esse processo maieutico e ia cada vez mais tumultuando as praças, os lugares. E muito se dizia, inclusive, que Sócrates falava contra os deuses. Quando, na verdade, ele só questionava a existência e, dentro desses questionamentos, os deuses também estavam incluídos. Isso foi o estupim para que o Sócrates fosse entregue a um julgamento. Ele fosse também condenado. Essa é uma história muito interessante que eu já me aprofundei aqui num canal, num vídeo um pouquinho antigo, mas completão sobre a apologia de Sócrates que eu vou deixar aqui também para vocês acessarem. E outra, ali no julgamento de Sócrates, o que acontece é um jogo que o próprio Sócrates faz com seus acusadores maieutico. Ele continua utilizando o método de perguntas com as pessoas que o acusam de utilizar o método de perguntas. Ou seja, essa história não poderia dar muito certo para ele, não é verdade? Acontece que lá, depois de sua condenação para tomar veneno, na verdade, ele teve a possibilidade de escolher outros fins, mas ele permaneceu seguro no que ele queria ali, que era deixar essa existência. Essa história, inclusive, é interessante porque gera uma frase que marca bastante ali o processo de morte do Sócrates, que é Prefiro morrer tendo falado a minha maneira do que viver tendo falado a maneira de vocês. Isso significa que, para ele, a morte era estar do lado da verdade e concordar com seus acusadores era estar do lado de uma vida baseada na falsidade e na mentira. Após o acontecido na Apologia de Sócrates, o Platão escreve um outro diálogo que é o que acontece exatamente antes dele tomar o ato de beber a cicuta, que é o diálogo chamado Fédon. E é nesse diálogo que acontece o caso do Galo. Depois de muito conversar com seus discípulos, inclusive a presença de Platão, falar sobre a alma, sobre o quanto a alma é imortal e o corpo não, depois de falar sobre a verdade e que está na alma, Sócrates decide, então, tomar o veneno. Mas antes, ele diz o seguinte. Critão, devemos um Galo a Asclépio não se esqueça de saudar essa dívida. E aí, essas foram as últimas palavras dele. Por que que um homem que viveu a vida inteira preocupado com a verdade, com a verdade que estava na alma e também que acabou de ser acusado de falar contra os deuses, dedicaria suas últimas palavras a falar sobre uma promessa para Deus, para um deus? Bom, não sei, qualquer coisa. Se vocês não sabem, Asclépio era o deus grego da, ou semideus, na verdade, deus da medicina, filho de Apolo com uma humana. Esse deus, ele recebia muitas homenagens e muitas oferendas de pessoas que tinham sido curadas. Pessoas ricas davam outros tipos de oferenda, mas os pobres, principalmente, davam o Galo. O que que o Sócrates quer dizer com isso? Muitas interpretações, né? Mas a mais aceita, vamos dizer assim, é a de que Sócrates dizia o seguinte. A minha morte é a minha cura. Ou seja, morrendo aqui, eu estou vivendo. E se isso está acontecendo, se eu estou sendo curado, curado de uma doença chamada vida, de uma doença chamada mentira, de uma doença chamada prisão ao corpo, então, eu preciso pagar a minha promessa, que é dar esse galo a Asclépio. Então, esse galo significa o pagamento de uma promessa, ou de uma cura, de verdade, né? De uma cura de alguém que estava doente da vida, de alguém que estava doente da carne, do corpo, e, portanto, do peso de estar aqui dentre tantas pessoas que valorizavam outras coisas que não a verdade. E se você, assim como Sócrates, quer continuar buscando a verdade, as verdades, a sua verdade, e a filosofia que está te ajudando nisso, eu te convido a apoiar esse canal Filosofares, que não é só um canal de vídeos, mas tem produção de conteúdo no Instagram, no site, numa newsletter. Conheça mais o nosso projeto. E se esse vídeo fez sentido para você, se ajudou você em alguma coisa, mande para a gente, então, aqui qualquer valor para essa chave de Pix que está aparecendo aqui embaixo. Já vai ser muito importante para a gente manter aqui o nosso trabalho. Aqui em cima, eu estou deixando para vocês um vídeo para complementar esse aqui, para você continuar pensando sobre a Filosofia Socrática. Aqui também, do lado, estão todas as outras formas de conhecer e apoiar o canal, inclusive também o Apoia-se e o Clube de Membros. Muito obrigado por você me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima e tchau, tchau!